E fala galera, nós somos o Massa do Vídeo Mundo, o Brian e o Luca e o nome desse jogo é Ben 10, Super-Herói Time. Galera, dá pra virar super-herói. Vamos apertar aqui no Omnitrix, ó galera, tem o Massa Cinzenta, tem 4 Braços, Diamante e outros, galera. O Chama, o XLR8, vamos transformar no Chama aqui galera, vamos em um, aqui ó galera, olha. Espera. Agora vamos transformar no 4 Braços, eita o bicho é grande, olha que legal. O bicho é grande, tá pela cara dele. Vamos lá no portal galera, mas ele é lento, eu vou colocar aqui o Massa Cinzenta pra ver a velocidade dele. Ele é rápido. Galera, vamos pegar o Diamante aqui ó, pra ir na missão, e um das vezes pula e vai. Vamos no modo Ace galera, tá carregando ó galera. Galera, aqui o objetivo é encontrar uma saída. Como assim? Bem-vindo ao meu Reino do Pesadelo, vamos lá eu encontrar o Wii. Galera, nós não podemos encostar nesses diamantes aqui ó. Ó galera, olha isso daqui. Galera, nós estamos indo bem nesse caminho. Aê galera. Não pode pisar nesse negócio aqui ó galera. Mas eu vou fazer uma roubada galera, vou fazer uma roubada. Eu vou roubar galera. Roubei. Galera, eu... Eu cortei caminho galera, eu cortei caminho. Ó, 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 ó. Sai do que... Ai, ele tá me empurrando o bicho. Vou me atrás dele. Pega esse diamante. Tem um mini porco aqui galera. Tem que sair desse pesadelo aqui galera. Nossa, eu quase caí aqui. Uh, ah, morri galera. Mas vamos galera. Aqui ó. Nossa, o outro diamante já passou ali. Que que é isso galera? O seu diamante já passou. Agora eu passei. Olha, ele tem que atirar aqui ó. Quebramos galera. Opa. Isso galera. Uh. Isso. Eu vou cortar caminho também galera. Eu vou cortar caminho. Au. Se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal e ativar o sininho. O que que é isso? Ah. Cortei caminho galera. Cortei caminho. Vão, 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 vão. Vão galera. É o desafio do diamante. Mini parkour de novo. Eu vou ir pro lado mais difícil aqui. Opa. Opa, opa, opa. Uh. Não galera. Eu pisei muito longe. Mas vamos de novo galera. Ainda bem que eu renasço né galera. Porque senão eu tinha que voltar tudo do início. Vai com calma. Com calma. Pula agora. Vai, vai, vai. Conseguimos galera. Você nunca vai escapar daqui. Vou sim galera. Olha a saída. Olha o bicho ali ó. Galera. Olha ali ó. O X. Tem que matar ele galera. Vamos. Passei galera. Então essa foi a primeira fase galera. Foi isso galera. Depois galera. Eu vou no desafio do Xema. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Fui. E aí